Bem-vindos ao nosso segundo vídeo do bagageiro. Hoje a gente vai terminar de soldar os pezinhos, terminar o acabamento e quem sabe colocar o bagageiro hoje também. Esse lado aqui tá podre, entrou água. A gente tinha que cortar e fazer a solda desde o início, talvez cortar até um pedaço aqui pra poder reiniciar o pezinho até o fim. E aí com o bolo positivo. Vou dar uma passada no esmerilho aqui pra ver se consigo tirar a parte podre, porque eu não consegui soldar só pez cura. Então eu vou passar no esmerilho e soldar de novo depois. Aproveitando pra testar uma borracha ao redor do pezinho. Acredito eu que vai durar mais tempo. Então pessoal, assim ficou o nosso bagadeiro, o próximo passo agora é cortar o teto, fazer o teto pop-up e depois colocar em volta o bagadeiro no lugar, com os pezinhos todos refeitos e a gente espera que fique mais firme e dure por bastante tempo, porque isso aqui vai nos ajudar até chegar na Alaska. Abraço! Tchau! Tchau! Tchau!